Olá, meus queridos, vamos começar mais uma maravilhosa live, sejam muito bem-vindos, muito boa noite, mandem um salve aqui pra mim, diga se vocês me ouvem e me enxergam bem, por favor, quero saber se vocês estão me ouvindo ou me enxergando bem. Boa noite, Ivan Gondra, Raikleudson Lima, Marcelo Lima também, Diego Lima, sim, Natália Dorte, obrigado pela participação, só vou mandar aqui no grupo de alunos que eu esqueci de mandar o link aqui da live, pessoal, tô ao vivo agora, quem quiser participar, só clicar aí no link da live. Isso. Show, vamos lá. Evandro Victor, Thaís Reipes, Raiane Muniz, Thiago Rocha, sejam todos muito bem-vindos a essa maravilhosa live, uma live de um assunto importantíssimo, vou esclarecer algumas coisas pra vocês e falar pra vocês o porquê, qual o motivo, o que impede das pessoas de aprenderem cálculo, ok? Uma live que antecede a nossa maratona do cálculo, que vai começar aí no dia 12, dia 12 de abril. Antes, esse bichinho aqui, ó, esse bichinho aqui, se você estiver assistindo no computador e tal, você escanear com seu QR Code, você vai pra tela de inscrição da maratona do cálculo, foi o Japito que fez, ó, muito louco isso aí, eu achei demais essa negócio, só tá difícil pra eu poder indicar, eu fico meio perdido. Aqui a câmera tá torta aqui. Mas enfim, se você escanear aí, você vai pra tela de inscrição da maratona do cálculo, se inscreve na maratona do cálculo, começa segunda-feira, dia 12 de abril, entra no grupo pra você receber as informações lá, que vocês vão, é fantástico a maratona, é fantástico, vocês vão descobrir comigo, tá? Ó quem chegou aqui, Daniel Júnior, boa noite meu querido, tá comigo, ó? Pessoal, há muito tempo, Daniel Júnior, Alexandre Bonassi, Robson, pessoal, vou fazer uma pergunta pra vocês antes de eu começar, vocês têm dificuldade com cálculo? Vocês já, quem já tá fazendo a faculdade, quem já começou a faculdade, tem dificuldade com cálculo? Fala pra mim, professor, eu tenho, não tenho, não tô entendendo, tô entendendo, coloca pra mim aí. Mais Matemática 10, professor, estamos juntos, você é inspiração, parabéns, obrigado meu querido, muito obrigado, eu que agradeço por vocês estarem aqui, vocês não têm ideia de quão é bom ter estes momentos com vocês, quão é bom poder passar um pouquinho que eu sei pra vocês. Jerusa, sou professora, estou curiosa, Jerusa, essa professora lá já sabe tudo, já sabe tudo, Jerusa. Vou começar cálculo no próximo semestre, então se prepare, Evandro, a rispada maratona que você vai chegar lá bem à frente dos outros. Eu tenho 16 anos, só quero aprender cálculo pra ir com tudo em área de software. Puta, parabéns, Thales, parabéns, já vai chegar lá bem à frente dos colegas. E é muito bom ver um garoto de 16 anos com a mentalidade tão à frente aí. Show de bola, garoto. Que bom, vai colher bastante fruto disso. Só não faz igual eu, né? Não vai fazer filho com 20 anos e aí bagunçar tudo, não dá pra fazer a faculdade. Se segura, se segura. Se segura, se não bagunça aí, aí é ouço, aí é complicado. Tô te avisando. Dá segurada. Tenho 15 anos, quero fazer engenharia civil, isso aqui vai me ajudar. Vai, estou no segundo semestre de licenciatura em matemática e tenho dificuldade. Selmi, não sei se é Selmi ou Selmi. Tenho muitos alunos de matemática que têm dificuldade, muitos. Inclusive, alunos estão se formando muito, mas tem alunos que eles falam pra mim assim, poxa, professor, me formei, mas eu nunca vi a matemática do jeito que você ensina. Porque a minha forma de explicar é diferente, né? Minha forma de enxergar a matemática é diferente. Talvez pela minha dificuldade. Qual é a base da matemática para aprender limites, derivadas e integral? Boa pergunta. Qual é a base da matemática? Eu vou falar de base hoje, Rinaldo. Segura aí que eu vou falar. A Sarita. Sou professora, quero rever uma aula de cálculo. Saudades. Sarita. Olha, você vai... Vem na segunda-feira, participa da maratona segunda-feira, segunda, terça e quarta, que você vai... Você vai morrer de saudade. Mas vai ser uma saudade alegre. Sabe aquele sofrimento que você passou na faculdade? Você não vai passar agora. Você vai falar, meu, que da hora que é cálculo. Que da hora. Vibrações mecânicas. Usa bastante cálculo, hein? Sou professora de matemática dos anos finais. Amo matemática, quero aprender mais. Valeu, Ilma. Obrigado. Parabéns pela participação aí. Ó, o Bonassi foi pai aos 43. Parabéns, Bonassi. Eu fui aos 20 e pouco. Ai, ai. EAD na Federal de Pernambuco. Alguns professores não ensinam nada e cobram tudo nas avaliações. No máximo, só passam listas que não dão o mínimo de esforço para resolverem. Olha só. Também vou falar disso hoje. Isso faz toda a diferença para a pessoa aprender. Toda a diferença. Toda. Estou, quem falou aqui que está no segundo semestre? Estou no segundo ano de engenharia florestal. Tenho bastante dificuldade. É, Evelyn. É uma continuação, né? Se você foi mal no primeiro semestre, o segundo semestre, provavelmente você também vai ter dificuldade. É uma continuação. O cálculo é uma continuação. Olha só. Qual a diferença do cálculo 1 para o cálculo 2? Cálculo 1. Aqui na HELP a gente trabalha até derivadas. Então a função inversa, a função composta, limites e derivadas. Cálculo 2. Só integrais. Aqui na HELP eu trabalho assim. Cálculo 3. Funções de várias variáveis. Aí tem outras faculdades. Tem faculdades que elas fazem assim. Cálculo 1. Vai até integrais. Só que ele tira pedaços dos limites. Tira pedaços das integrais. Então ele vai até integrais, mas é reduzido. E o cálculo 2 é funções de várias variáveis. Estou falando isso porque provavelmente seu cálculo 2 deve ser funções de várias variáveis. O que é funções de várias variáveis? É derivada com mais de uma variável. É integral com mais de uma variável. E em coordenadas diferentes. O senhor, o que você falou? Eu não entendi nada. A gente não integra lá x ao quadrado dx. Integral x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3. Você vai integrar, fazer uma integral dupla. Você tem x e y para integrar. Você tem duas integrais para integrar. Depois você vai aprender a integrar o triplo. Depois você vai aprender a integrar quando a sua função não é uma função bonitinha. Quando ela é uma circunferência. Olha esse desenho aqui. Isso aqui é uma circunferência. Aí você fala assim, calcule a área que está desse cara aqui. A melhor forma de eu fazer isso não é mais trabalhar com x e y. É trabalhar com r. Vou fazer um outro desenho aqui para você. R e ângulo. Não é mais x e y. É r e ângulo. Isso a gente chama de coordenadas polares. r d teta. Aí você vai aprender a integrar assim. coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Por que coordenada esférica? Porque quando você aprende eletromagnetismo, você tem uma carga, ela vai agir em toda a volta dela, na esfera. Então você vai ter que conseguir calcular o que está em volta, esfericamente em volta daquela carga. Você vai aprender coordenadas esféricas. Mas aí é do capiru, tem erro, cosseno, seno. Mas é gostoso, é gostoso. Então você vai aprender integral dupla, integral tripla, coordenadas polares, derivadas parciais, gradiente, divergente, que você vai usar lá na mecânica dos fluidos, gradiente, divergente. Tudo isso estuda no cálculo 2. Em algumas faculdades é 2. Para mim é cálculo 3 aqui na RELP. Mas vamos lá, vamos começar com o assunto que a gente tem que abordar nessa faculdade, nessa faculdade, nessa live, que são os motivos da pessoa não aprender cálculo. Antes de eu falar desse assunto, gente, eu quero aqui falar uma coisa muito importante, muito séria. Prestem bastante atenção. Um antigo número da RELP. A gente perdeu o número porque eu não coloquei crédito, aí perdi, não consegui recuperar o número. Infelizmente, esse número foi parar na mão de um picareta. O cara está aplicando golpe. Este número aqui, por favor, por favor, se você tem ele aí, não vou pedir para você deletar um número. Antes de você deletar, vai lá no WhatsApp. Se você clicar no contato, tem um botão lá, denunciar. Denuncia. Fala que a pessoa está aplicando golpe. Talvez o WhatsApp tire o número da pessoa. Ele não permita usar mais. O cara está aplicando golpe. Tem aluno que manda mensagem para ele e fala assim, não, passa seu RG, seu CPF, que eu vou mandar um boleto para você. Passando, pedindo o pessoal fazer pics. Um picareta. Ok? Então, bloqueiem esse número aí, que esse número é de um picareta. Não caiam nesse golpe. Os nossos números, os números da RELP são esses dois números aqui, que eu vou passar para vocês. Só confiem nesses dois números aqui. 11-981-807-661. E o outro é 11-97801-2187. Esses são da RELP, tá bom? E esses vocês podem confiar. Esse de cima, por favor, quem puder denuncie, porque o cara está querendo aplicar golpe. Fico até triste, sabe gente? Eu fico triste porque eu acredito no povo brasileiro. Às vezes alguém fala assim, é, brasileiro é tudo esperto. Eu não penso assim. Eu acho que tem gente assim em todo mundo, mas eu fico triste de saber que no nosso país tem isso. O nosso número foi parar bem na mão de um cara que ele se acha espertão. Mas ele só se acha, porque eu já até localizei o salão. Ele passou o CPF para fazer pics, a gente já sabe onde é o salão de cabeleireiro do cara, já sabe tudo. Só estou quase indo lá e falar, ô jovem, você é tão burro. Tão burro querendo aplicar golpe, mas enfim, né? Enfim, eu fiz desculpa eu me exaltar. Desculpa eu me exaltar, eu fico chateado mesmo, né? Ah, meu Deus. Vamos lá, continuando, continuando. Esquece. Depois vocês veem isso aí, tá? Vamos falar do que a gente tem que falar. Então, pessoal, para quem não me conhece, para quem está aqui a primeira vez, para quem nunca participou de uma live minha, sou professor deles, sou professor de cálculo. Eu demorei 10 anos para me formar. Eu comecei a faculdade com dois filhos, certo? Uma menina de um ano e um menino de três anos. Eu levantava quatro e pouco da manhã para ir trabalhar. Trabalhava em Jundiaí, morava em São Paulo, mora em São Paulo ainda, tá? Então, eu levantava quatro e pouco, para começar a trabalhar sete e meia, certo? Depois pegava não sei quantas conduções, para ir para a faculdade, para chegar em casa lá por volta de meia-noite, onze e pouco, meia-noite, e ficar estudando para tentar entender aquelas coisas que não entravam na minha cabeça. E por que eu estou falando isso para você? Porque o que eu estou... A pessoa que está falando para você aqui agora, está falando para você agora, é um cara normal, igualzinho você, que pegou busão por muito tempo, pegava metrô lotado por muito tempo, levantava quatro e pouco, ia dormir meia-noite, tinha conta para pagar, boleto das Casas Bahia. Eu fiz filho com vinte e poucos anos, então eu não sou um gênio, entendeu? Eu quero dizer para você que eu não sou um gênio. E se eu conseguir aprender, meu querido, com certeza você vai conseguir, com certeza. Isso que eu... Primeira coisa que eu quero dizer para você, quem está falando para você é uma pessoa igual você. Não pense que o que eu vou falar aqui serve só para mim. Não, porque ele é um gênio, porque ele sabe muito. Eu não sou gênio nenhum. Eu tenho que estudar o negócio um milhão de vezes. Eu vou despegar o caderno, vou mostrar para vocês um caderno meu de cálculo 3. Na época, a minha faculdade era dividida em ano. Então era cálculo 2, mas o que aqui é cálculo 3. Eu refazia o exercício uma série de vezes pela entrada da minha cabeça. Uma série. Eu vou pegar um caderno aqui e vou mostrar para vocês depois. Vou passar para vocês. Primeira tentativa, eu marcava assim, primeira tentativa, segunda tentativa, terceira tentativa. Eu sou igual a você, ok? Então não ache que quem está aqui é especial, eu sou diferente, não. Eu sou igualzinho a você, tenho as mesmas dificuldades que você. Eu tenho que ler um livro 500 vezes para conseguir entrar na minha cabeça. Então tudo que eu falar aqui, meu querido, pode ter certeza que é real. É de ser humano para ser humano. Ok? Beleza? Vou começar. Estamos alinhando, estamos nos alinhando, nos alinhando. cinco motivos que te impedem de aprender cálculo. O primeiro motivo, eu vou deixar um asterisco aqui, não vou falar dele, porque ele é super importante, porém, eu tenho uma observação à parte. Uma observação à parte, tá? Então, o primeiro motivo, eu vou deixar aqui de lado. Certo? Segundo motivo, não ter um professor com uma boa didática. Eu não estou aqui para criticar professores, tá, gente? Não é o meu objetivo. Mas eu não posso deixar de mencionar isso, porque isso é fundamental. Isso é fundamental, isso faz toda a diferença. Tá? Toda a diferença. Não tem, eu tento arrumar uma outra forma de falar isso, mas não tem, não tem. É isso. Um professor que tem uma boa didática e um professor que não tem uma boa didática, os seus alunos vão ter resultados diferentes. Não tem jeito. O esforço que um aluno tem que fazer para aprender com um cara que tem boa didática e com um professor que não tem uma boa didática é completamente diferente. Então, isso não depende de vocês. Não depende do aluno, né? Depende do professor. e faz diferença, sim. Isso é um motivo que muitas vezes impede da pessoa aprender, porque o cara fala com uma linguagem tão difícil, tão complexa que não entra na cabeça do aluno. Não tem como entrar. O formalismo que o professor trata aquilo, né? Ele trata a matemática, a física, sei lá, com um formalismo tão grande que é muito distante da realidade do aluno, né? Tem uma frase que é assim, oh, meu Deus, é como se fosse assim, o rei da bateria, o rei, no carnaval, tá vindo o pessoal tocando atrás e vem um povo na frente, né? Ele fala assim, essas pessoas não podem estar muito distante, né? O rei não pode estar muito distante da bateria, uma coisa assim. Quer dizer assim, se você estiver muito distante não entra em consonância, o negócio não combina, não dá match, né? Então eu chegar aqui e ficar falando para você, corolário não sei das quantas. Não rola, não rola. Isso não está no seu mundo, não está no seu mundo. Não tem como eu falar isso e você entender, né? A gente tem que falar a linguagem é isso que a gente consegue entender. Eu não estou falando que eu preciso chegar aqui e ficar cantando funk para entrar na cabeça dos jovens aí. Não é isso. Mas eu tenho que falar para o linguajar que a maioria entenda, que a maioria compreenda, que faça sentido para ele. Eu não ensino para o professor Denis, eu ensino para o cara ficar sentado do outro lado aí. que se fosse para ensinar o professor Denis, eu não precisava estar nem com a câmera ligada, certo? Eu tenho que pensar no outro. A minha cabeça, que quando eu vou ensinar, eu sempre estou pensando no outro. Como que eu faço para isso entrar na cabeça daquela pessoa que acha esse negócio monstro? Então, isso faz toda a diferença. Não é uma crítica professoral, professor B, mas eu tinha que falar aqui. E eu sou muito resolvido com isso no seguinte situação. Se o aluno assistir uma aula minha e falar que é uma bosta, eu vou falar obrigado por me avisar e eu preciso melhorar porque é uma bosta e eu preciso melhorar. E não tem problema nenhum, eu sou muito resolvido. Eu, a minha missão é fazer você entender. Se você não está entendendo, o problema sou eu, não é você. É lógico, né? Se 90%, 95% entendeu e 5% não entendeu, aí, né? Mas se a maioria não está entendendo, é porque o erro está em mim, não no meu aluno. Esse é meu modo de viver e é assim que eu trato aqui. Qualquer professor que sentar aqui para falar com vocês na real que engenharia, ele vai ter que pensar dessa forma, porque aqui nós não ensinamos para professores, nós ensinamos para quem não sabe, certo? Para o cara que precisa aprender, para aquele que olha para a luz e fala, meu, de onde esse cara tirou esse F de X? Que fórmula é essa? De onde esse cara está tirando isso? É para essa pessoa que ele está ensinando. Aquele negócio que para mim é ridículo, para você não é. E eu tenho que olhar com o seu olhar, não com o meu olhar, certo? Estou falando alguma coisa errada? Está sem sentido o que eu estou falando? Vocês concordam com o que eu estou dizendo? Não? Concordam? Coloca aí, quero saber se faz sentido ou não o que eu estou dizendo. Esse é o primeiro motivo, certo? Espera aí que eu apertei uns botões aqui a mais. Aí, beleza. Segundo motivo. Não ter uma lista de... Terceiro motivo. Não ter uma lista de exercícios bem organizadas para treinar. Cara, ter uma lista de exercícios bem organizada para você treinar é fundamental. Eu não falei que é opcional. É fundamental. Professor, mas como assim uma lista de exercícios bem organizada? Eu não posso chegar, cara, e enfiar em você logo de cara um exercício complicado. Você está aprendendo. Você está começando a entender. Você está... jovem, eu não coloco você na bicicleta, tiro as rodinhas e falo, olha, sai com... Desce a ladeira. Não vai funcionar. Você vai cair, se arrebentar e pegar um trauma e nunca mais querer subir na bicicleta. Entendeu? Entendeu? Eu pego você, eu coloco você na bicicleta com rodinha, seguro no banco para você sentir segurança. A gente dá uma voltinha lá no parquinho. Aí, depois que eu vou soltando o banco, aí você começa a andar. Começa a andar. Olha, falaram aqui, para o senhor ler o superchat. Ou já... Ai. Seu curso de pré-cálculo, tu podia focar na parte de trigonometria, hein? Luke Gamers, está faltando trigonometria lá. Eu preciso regravar a trigonometria. Eu vou regravar. Fique tranquilo que eu vou regravar. Está vendo? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que está faltando aqui. Está faltando. Eu gravei tudo em uma pegada só. Está faltando coisas lá. Vai ser regravado tudo de trigonometria. Luke Gamers. Obrigado pelo cincão. Pelo cincão. Mais cincão aqui do Vinicius. Valeu, Vinicius. Muito obrigado. Concordo plenamente. Porque tem vezes que o meu professor explica e não entende. Aí eu vou escrever alguns vídeos no YouTube e conseguir entender. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Deixa eu voltar aqui, senão eu perco o fio da meada. Ah, só a Josiane aqui. Professor, na UFIT é complicado. Tem professor gatinho para ensinar e leão para cobrar. Tem apresenta o conceito e cobra capítulos inteiros das avaliações. Dá pânico na gente. É o que eu vou falar aqui. Isso aqui, você não ter uma lista para você treinar bem organizada, faz muita diferença. Por quê? Uma coisa é você falar assim, não, eu já domino o assunto e eu quero praticar aquele assunto que eu domino. beleza, o professor Dênis, ele abre um livro de cálculo, tem livros aqui de todo tipo e eu falar, não, vou tentar fazer esse aqui. Ok, isso é uma coisa. Outra coisa, eu estou no processo de aprendizagem. Eu tenho que começar devagar com exercícios simples e evoluindo o grau de dificuldade. Que tem vários fatores que envolvem isso aí. Primeiro fator é o seguinte, você se sente motivado. Você fala, porra, estou conseguindo entender, cara. Consegui fazer esse, consegui fazer outro. Você faz um, dois, três parecidos. Aí o quarto é um pouco diferente. O quinto também é um pouco diferente. Aí o sexto mistura o conceito dos dois anteriores. Você vai dar uma travadinha, mas vai conseguir fazer uma parte. E assim vai. Não tem, é, é, não tem, você sente como se fosse num videogame, que você está passando de fase, sabe? Você está passando de fase. Aí quando você chega lá no final da lista, você chega no final da lista e fala, meu, não acredito que eu consigo fazer isso. Eu não acredito. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui limites. Ah, eu não deixei separado. Eu vou mostrar uma lista minha pra vocês aqui. Você chega lá no final da lista, você fala, meu, eu não acredito que eu era capaz de resolver isso. Sem sofrer, né? Não estou falando que você não teve dificuldade no meio do caminho, não estou falando que todos os exercícios você fez ali, nossa, de início deu tudo certo. Não estou falando isso, mas é um crescimento. É um crescimento. Agora, se os exercícios aparecem tudo misturado, você não consegue nem fazer associação. Mas se associação, por exemplo, quando está organizado, você vai lá e faz uma repetição de três exercícios parecidos, você já começa a pegar a fixa na tua cabeça. Ah, esse tipo de exercício caminha a esse. Aí aparece outro exercício diferente. Três, uma sequência, três. Ah, esse aqui é esse caminho. E aí você começa a associar uma coisa com a outra. O outro, pega um pedacinho desse aqui e um pedacinho daquele outro. Então, isso te impede demais. Isso te trava. Que trava. Sabe por quê? Porque o professor, se ele te dá uma lista que não está bem organizada, você faz o primeiro e erra. Faz o segundo, erra. Aí faz o terceiro, você acerta, beleza, dá uma confiança. Erra, erra, erra. Quando você mais erra do que acerta, cara, aquilo começa a pôr na tua cabeça que você não tem capacidade. Você começa a falar, meu, não é pra mim. Olha lá, não consigo fazer. Olha lá, não sou capaz. faz. Então, isso vai te minando, sabe? Vai te consumindo. Vai te consumindo. Então, sempre procure lista de exercício bem organizada pra treinar. Não adianta você pegar uma lista e sair fazendo igual um louco, achar uma lista aleatória e tentar fazer igual um louco. Se você conseguir, se você conseguir pegar a lista do seu professor e distinguir os exercícios, quais você acha que seria mais fácil pra resolver e quais seriam mais difíceis, tenta organizar pra resolver nessa sequência. Faça os mais fáceis primeiro pra depois o mais difícil, tá? Agora não, eu já sei o assunto, quero treinar e beleza. Aí, né, já sei. Depois que você fizer todas as minhas listas lá de cálculo, você pode, pegou a minha lista de limites e fez ela, você pode pegar o livro que você quiser e fazer na ordem que você quiser. Que você já tem conhecimento mínimo pra pegar e se desafiar, entendeu? Falar, não, você já tem até confiança, você tem segurança. Falar, meu, já fiz 100 exercícios dessa bagaça que não é possível que eu não sei em nada, sabe? Você até pode errar, eu tô falando que você não vai errar ou que não vai ter dificuldade, tem exercício de todo tipo, mas você vai chegar lá seguro, vai chegar lá não, esse aqui eu consigo, isso aqui eu já vi alguma coisa parecida, acho que o caminho é esse, você vai se desafiar, vai ser prazeroso. Grava o que eu tô te falando, tá? Deixa eu só pôr um comentário aqui do Luke Gamers que ele tinha colocado um negócio da aula, deixa eu ver aqui. Teu curso é muito bom, cara, eu achava que teria dificuldade a vida toda, estou virando outra, pessoa, muito obrigado, meu querido, muito obrigado. Você ensina muito bem, isso por conta da visão que você tem com seus alunos, valeu, obrigado, obrigadão de coração, meu querido, obrigadão. Isso é uma verdade, professora do ensino médio que era professora de faculdade, apesar de não ser jovem, ela tinha uma didática totalmente diferente, suave, a didática faz toda a diferença. Erasmo, muito obrigado, meu querido, valeu pelo vintão, café tá garantido, brigadão. Olha só, olha só o que o Lucas colocou aqui, você fez uma lista super organizada, dividida em dificuldades, todas as listas aqui são assim, todas, todas, vocês não tem ideia do tempo que eu perco organizando lista e organizando a ordem dos meus exercícios, que é o quarto ponto aqui, exercícios resolvidos. Cara, na verdade, ele vem antes da lista. Você nunca vai aprender matemática, física, se você não tiver exercício resolvido, não é que nunca, vai ser muito mais difícil, você tem que ver alguém fazendo e alguém te ensinando o caminho para resolver. Mas, olha bem o que eu falei, eu falei ensinando o caminho, uma coisa é eu entrar no YouTube, ver um cara resolvendo um exercício e, ok, resolver exercício é uma coisa, ensinar como resolve aquele exercício é outra coisa completamente diferente, é completamente diferente, por isso que você pode chegar na pessoa que sabe resolver e ela não sabe ensinar. Resolver é uma coisa, ensinar é outra, é outra. Então, você tem que ter acesso a exercícios resolvidos, mas a pessoa te ensinando, ela te falando, olha, esse é o caminho para você resolver isso, para você resolver esse limite, você tem que fazer isso e isso, por quê? Por causa disso e disso, porque se você fizer tal coisa, acontece tal coisa, é isso que você precisa, porque quando a pessoa te dá o caminho, te dá, ela vai lá e resolve com você, passo a passo, te ensinando o porquê de cada coisinha, nesse item 4 aqui, você consegue para o item 3, aí você consegue partir para a lista e fazer, porque você sabe o caminho. Entenda, é o caminho, é o cara te ensinar, não é o cara resolver e resolver, pronto, acabou, é completamente diferente, gente. Tem uns reels que eu fiz aí, porque esse negócio de rede social é fumo, agora tem o reels, professor, o japonês olha para mim, o japa fala, você tem que fazer reels, professor, porque o reels tem mais alcance, tá, japonês? Quanto tempo tem que ter um vídeo de reels? Ah, ou 15 segundos, de 15 a 30 segundos, eu falei, japa, mas como que eu vou ensinar um negócio em 30 segundos, japonês? Aí, o que eu fiz? Eu fiz o exercício na lousa, em 15 segundos eu explico o que eu fiz, olha, para você resolver tal coisa, você faz isso, 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 e ainda tentando explicar, em 15 segundos, tem uns reels aí rolando lá no meu Instagram que você vai ver. Cara, tudo bem, ali eu ainda fiz tentando ensinar em 15 segundos, mas é quase impossível eu ensinar para você um exercício em 15 segundos, porque para mim só faz sentido se eu ensinar passo a passo de cada coisinha para você, você tem que entender cada linha que está sendo feita ali, e principalmente o porquê, qual é o objetivo, qual o objetivo final, professor, por que você está fazendo isso, entendeu? eu tenho que saber te explicar, eu estou fazendo isso porque o objetivo vai chegar ali, porque lembra que para resolver esse exercício a gente tem que fazer tal coisa? Uma equação, qual é o objetivo de uma equação? É sempre deixar x igual a alguma coisa, eu quero descobrir o valor daquilo que eu não sei, aquilo que eu não sei é o x, então no final das contas tem que estar assim, x igual tal coisa, x igual tal coisa, eu sempre falo isso para os alunos, então na hora de eu explicar, eu falo, olha, o nosso objetivo qual é? x igual tal coisa, para eu fazer isso eu tenho que isolar o x, para eu isolar o x eu tenho que passar tudo para o outro lado, e aí para eu passar do outro lado e assim vai, tem uma construção nessa minha fala, eu estou explicando sempre o porquê de cada coisa, tem que fazer sentido, tem que fazer sentido das coisas, e você tem que ter acesso a alguém resolvendo essas coisas para você, tá? Eu não estou falando que tem que ser eu, se for eu, ótimo, eu adoro minhas aulas, mas você tem que ter acesso a uma vasta gama de exercícios de resolvidos, e é uma vasta, são vários exercícios resolvidos, por que vários exercícios resolvidos? Porque, cara, a Josi, eu esqueci o nome da moça, que você colocou aqui, uma que está com capacete, obrigado, Maria, muito obrigado, de coração, minha querida, a moça de capacete, cadê, 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 ela já participou de outras maratonas, que está na UF, mandou aqui a mensagem dela, é o seguinte, é, deixa eu ver se eu acho, Josiane aqui, Josiane Trevisan, existem situações que o cara vai lá e te ensina um tipo de limite, sei lá, um limite que se resolve de um jeito Y, aí ele vai lá e te cobra um limite que se resolve de um jeito completamente diferente, limite é um assunto assim, limite tem, limites, limites fundamentais resolvem de um jeito, limite tendendo infinito resolvem de outro jeito, limite, eu posso resolver limites por faturação, posso resolver limites por Brio ou Rufini, então, eu preciso dar para o meu aluno todas essas possibilidades, principalmente se eu sou um professor universitário e vou cobrar isso de você, eu acho que o cara só pode cobrar aquilo que ele vai, que ele te ensina, que ensino como gatinho, cobra como gatinho, que ensino como leão, cobra como leão, não pode ser do jeito que a Josiane está falando aqui, né, então, quanto mais tipos diferentes o professor te dá, resolvido, resolvido, dá uma gama e ele te dá nessa mesma forma, numa forma organizada, olha, esse aqui é o tipo tal, a gente resolve assim por causa disso, faz um, faz dois, faz três, olha, esse aqui é um outro tipo, está vendo que ele aparece de um jeito diferente, para a gente resolver assim, assim, assado, eu vou usar um pouquinho do que a gente utilizou lá no anterior, eu vou pegar aquela ideia lá daquele anterior e usar nesse, é uma construção, fundamental isso, fundamental, tá, você precisa ter exercícios resolvidos, quando eu entrei na faculdade, minha primeira aula foi física, e eu não entendi a física, comprei um livro de física também, não consegui entender, eu só fui entender física quando eu encontrei um livro de ensino médio com exercícios resolvidos, e aí vai o que eu estava falando lá no começo, eu sou igual a você, eu peguei um livro de física resolvido, passo a passo, ali os primeiros exercícios, eu lia uma, duas, três, dez vezes o exercício para ele entrar na minha cabeça, juro por Deus, juro por Deus, juro por que tem mais sagrado nessa terra, que eu lia aquele negócio um milhão de vezes para ele entrar na minha cabeça, fazia e não entrava na cabeça, razia de novo e não entendia e errava, eu lembro como se fosse hoje, primeira vez que eu acertei a letra A do exercício de física, que foi lá para um e pouco da manhã e me deu uma alegria tão grande, mas tão grande, tão grande, eu falei, meu Deus, eu sou capaz, cara, esse negócio está entrando na minha cabeça, eu consigo, eu sou normal igual aos outros, se os outros entendem, eu também consigo, tá vendo? Meu, aquilo foi uma realização, gente, vocês não têm ideia, não têm ideia, é uma realização tremenda, quando eu consegui resolver, por a letra A e o exercício de física de ensino médio, quando eu estava na faculdade, ela era a letra A, e era assim, exercício de física, você sabe que é assim, um exercício, ele tem a letra A, B, C, D, E, assim vai, encontre a velocidade no tempo tal, qual era a velocidade no instante zero, no instante tal, qual era a aceleração do veículo, ah, em quanto tempo vai demorar para o carro A encontrar com o carro B, e assim vai, e até a gala, o exercício, mas quando eu acertei a A, aquilo para mim foi um divisor de águas, eu falei, meu, eu tenho capacidade também, tá? Então, é importantíssimo você ter acesso a esse exercício resolvido, é importantíssimo. Sempre comece pelos exercícios resolvidos, sempre. Não parta para a lista sem antes você ter esse exercício resolvido que você possa se basear, você possa olhar e falar, ah, esse parece com esse. Olha, o raciocínio que foi seguido para resolver esse aqui, acho que é o mesmo para esse aqui, ou parecido. Na verdade, sua cabeça, ela é um banco de memórias, tem gente que acha que o professor é gênio, não, ele já resolveu tanto exercício que ele tem um banco de memória lá, que quando ele olha para o exercício e fala, ah, esse eu já fiz um parecido, ele vai lá e busca na cabeça dele. É isso que vai acontecer com você. Chegar um momento que você tem aquilo na tua cabeça guardado. Certo? Deixa eu pôr aqui um super speaker da Natália, Natália mandou um dezão aqui para mim. Brigadão, Natália. Muito obrigado, de coração, querida. Brigadão. Olha só, parece eu, olha só, parece eu falando agora, não tem coisa melhor que acertar uma questão sendo fruto do seu esforço. não tem, não tem. Vamos falar que ele é comprado, né? O Lucas Gamers é comprado. Na verdade, o perfil dele eu estou vendo aqui pela primeira vez, ele é meu aluno e eu nem sabia, tá? Aculpei suas aulas de cálculo no YouTube e quando comecei a resolver as questões derivadas sozinho, fiquei super feliz, me ajudou na faculdade. Ele é meu aluno de pré-cálculo, ele não é aluno de cálculo, é aluno de pré-cálculo. Que legal, cara. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado pela sua mensagem. Ó, o José Valdir fez uma pergunta, vou responder aqui, sem problema. Professor, desculpa a indescrição, mas se o senhor tinha tanta dificuldade, por que escolheu logo engenharia? Vou responder sua pergunta, vou responder. O que acontece, José? Eu vim da área técnica, eu fiz Senai, mas eu tentei, Senai uma vez não passei, tentei ETEC, que é a escola técnica em São Paulo, escola técnica pública em São Paulo, não passei. na segunda tentativa do Senai que eu consegui entrar. Fiz Senai, depois eu fiz curso técnico no Senai, mas eu ia na matemática assim, empurrando com a barriga. Eu era um encontrador de X, sabia Bhaskara ali, era o que eu sabia, um Bhaskarazinho ali, mas eu não entendia o porquê, eu sabia que existia Bhaskara, achava X lá, tudo aleatório. Mas eu sempre fui um cara sedento por conhecimento, eu sempre gostei de estudar, isso é uma coisa da minha natureza, eu gosto de estudar. e eu queria terminar o curso técnico e fazer a faculdade, não pude porque meu pai faleceu, eu ajudava a manter a casa e tudo mais, ajudava a sustentar a casa. Depois que as coisas amenizaram, eu vou até contar uma parte a mais, vai, vou contar uma parte a mais, antes de eu ir para os últimos vídeos. Eu cheguei a vender hot dog na rua, eu cheguei a vender bebida na parada gay, bebida em porta de balada, para ajudar a manter a casa, ajudar a pagar as contas. E quando as coisas amenizaram, isso trabalhando, trabalhava na indústria e fazia isso. Quando as coisas amenizaram, eu decidi voltar a estudar. Eu prestei meu estribular, me matriculei e descobri que a minha esposa estava grávida. Descobri não, né? É, descobrimos, né? Ela tinha engravidado. E aí eu fiz um mês de faculdade e parei. Porque eu vi que não tinha condição. Beleza. Ok. Parei, anos depois, trabalhando no escritório de engenharia, devido ao meu conhecimento técnico, né? Como eu falei, eu gostava de estudar, eu fiz curso de programação, fiz outros cursos e tal. Eu tive um patrão que ele falava para eu fazer engenharia. Ele falava, faça engenharia, é importante para você, vai valer a pena, você é uma pessoa que vai fazer a diferença. Ele via em mim uma coisa que eu não via. De verdade. Ele falava para mim, engenharia vai fazer a diferença para você. Tem pessoas que o estudo não vai mudar, mas para você vai mudar. Estuda, faça engenharia. E aí eu trabalhava nesse escritório, eu era especialista em um software, um software de de CAD, né? Que chama, né? CAD-CAM. Trabalhava com um software chamado ProEngineer. Hoje ele se chama CRIO. É como se fosse um SolidWorks. É muito conhecido. SolidWorks é o mais conhecido hoje, né? Eu trabalhava com um ProEngineer, que hoje se chama CRIO. E aí essa empresa foi prestar serviço numa multinacional e me mandou para prestar serviço nessa multinacional. Quando eu comecei a trabalhar lá, é uma empresa do ramo de elétrica, da elétrica. E esse meu chefe falando deu para eu fazer engenharia. E eu também tinha dentro de mim que eu queria estudar. Falei, não, vou fazer engenharia. Vou prestar o vestibular, vou fazer o Enem, vou fazer engenharia. Fiz o Enem e entrei no curso de engenharia. E ao meu redor também tinha isso. Ao meu redor estava cheio de pessoas que eram engenheiras, né? Aquilo me instigava, né? Quando eu via os caras conversando certas coisas, eu falava, meu, o que esse cara está falando, né? O que é isso que ele está dizendo? Aquilo ficava ali na minha cabeça, sabe? Não, eu sou uma pessoa que eu fico envergonhado se eu não entendo o que o outro está falando. Eu fico chateado, sabe? Falo, não, eu preciso saber isso também. Eu preciso poder sentar numa cadeira e conversar de igual para igual com essa pessoa, né? E aí eu fui estudar, fui para a faculdade e aí a história é longa, né? Aí a história é longa, mas foi mais ou menos assim que eu fui parar na engenharia. Foi mais ou menos dessa forma. Eu comecei na engenharia da computação, primeiro semestre, primeiro ano, depois migrei para a engenharia elétrica porque a empresa que eu trabalhava era do ramo elétrico, né? E eu vi que encaixava melhor para mim a engenharia elétrica trabalhando lá dentro, tá? Mas por fim só atuei na área mecânica. Olha só, comecei na computação, migrei para a engenharia elétrica, me formei em engenharia elétrica, mas só trabalhei, trabalhei a minha vida inteira na área mecânica, né? Mas vamos lá, continuando aqui, continuando. Ó, real para a engenharia o Lux Gamers foi um super verdadeiro em minha opinião. Eu te conheci através da maratona do pré-cálculo vendo anúncio no YouTube. Foi a melhor coisa até hoje. Valeu, meu querido. Valeu, brigadão. Aí, ó, tudo que ele está falando é verdade. Não é comprado, não, tá? Se tiver algum outro aluno meu aqui, pode fazer seus comentários, falar o que você acha do meu curso, bem ou mal, fiquem à vontade aí. Eu agradeço qualquer comentário que vocês coloquem aí, tá bom? Deixa eu concluir aqui, senão eu perco o meu raciocínio, tá? E não concluo. Então, você precisa ter essas quatro coisas aqui. Tá faltando uma quinta, né? E a primeira ali. Deixa eu pegar aqui a quinta. Ter exercícios resolvidos. Você precisa, você precisa disso aqui, ó. Ter alguém com quem tirar a sua dúvida. Isso aqui também é fundamental. Você não tem com quem tirar as suas dúvidas, cara, é torturoso. Torturoso. Isso mina você. Isso tira seu rendimento. Às vezes você... Às vezes você tá ali travado horas sem entender alguma coisa ou sem conseguir dar continuidade em um exercício. Horas. Guias. e se você tivesse uma pessoa que te explicasse aquele detalhezinho, aquela coisinha. Sabe aquele negócio que o professor cortou isso com isso e você não consegue aceitar? Não tá fazendo sentido. Esse cara cortou por quê? Por que que ele cortou isso? Aí a pessoa fala, não, isso é por causa disso, disso e disso. Faz toda a diferença. É importantíssimo você ter isso. Ó, tem algumas pessoas que perguntam pra mim hoje, professor, o que que você acha de engenharia EAD? Faço engenharia EAD ou não faço? Isso aqui. Engenharia EAD é... Faculdade EAD é a realidade, gente. De hoje em diante, já estava sendo e agora mais ainda. As faculdades vão perceber que as pessoas conseguem aprender a distância e principalmente custa muito mais barato pra faculdade. A estrutura da faculdade é bem menor. Eu posso ter menos salas, menos professores, aulas gravadas, o curso vai custar mais barato e assim vai, tá? E assim vai. Então, a realidade é essa. Agora, as faculdades têm que fazer com que o aluno consiga aprender mesmo que seja a distância. Quando eu comecei o curso online, eu comecei dando aula presencial e eu tinha uma objeção tremenda de ir pro online. Eu tinha uma objeção tremenda. Eu falava, não, mas se o aluno quiser me perguntar como que eu faço pra tirar a dúvida dele? No primeiro, a gente começou com comentários na área de aluno, depois a gente partiu pro grupo Alfa e Beta que a gente tem lá no Telegram e os alunos podem tirar dúvida comigo e com os colegas que já estão mais à frente. É importantíssimo isso. Tanto pra quem tá tirando a dúvida quanto pra quem está esclarecendo a sua dúvida. Eu juntei algumas pessoas que estão há mais tempo no meu curso, que participam mais dos grupos, coloquei ela num grupo separado pra perguntar o que eles achavam do nosso grupo pra tirar dúvida, né? E foi super interessante porque eu questionei assim, o que vocês acham disso que eu falo? Porque eu falo assim, ó, você que tá mais à frente, quando seu colega mandar uma dúvida, tira a dúvida dele. Porque ensinar é aprender duas vezes. Quando você ensina, você tem que pensar como você vai explicar o processo de solução pra aquela pessoa. Você tem que pensar no outro, né? Como que eu faço pra aquele cara entender, certo? E aí eu perguntei pra eles, porque eu achei, será que eles ficam chateados? Será que eles gostam, não gostam? E aí eles responderam assim pra mim, professor, a melhor coisa do mundo é quando eu consigo tirar a dúvida de um colega. É uma realização tremenda. Eu poder ver que um mês atrás isso não entrava na minha cabeça e hoje eu já tô conseguindo ajudar alguém. então é benéfico tanto pra quem tá esclarecendo pra pessoa que estava com dúvida quanto pra quem está tirando a dúvida, tá? Isso é muito importante. Tem gente que pergunta, professor, vale a pena estudar em grupo? Se o grupo for um grupo que tá interessado, que tá focado, que tá ali pra estudar, super vale a pena. Super vale a pena. Esses nossos grupos que a gente tem dos alunos, o alfabeto e o gama e vai ter mais um grupo agora de física, já tô dando spoiler pra vocês. Vai ter o grupo de física. São pessoas que estão ali só para estudar. Não tem política, não tem religião, nem pandemia entra ali. Não entra nesse assunto. Ali o foco é um só. A gente tá aqui pra estudar o curso do professor Demis, dúvida desse exercício, como que eu resolvi esse exercício, essa lista de exercício aqui. colega, eu fiz assim, tá certo. Você acha que esse caminho que eu fiz também serve? Ah, e se eu fizer assim, vai dar certo? Cara, é fantástico. É um grupo de pessoas que estão pra se ajudar sem ninguém se achar melhor um que o outro. Nada disso. Tá todo mundo ali se ajudando e aprendendo. É muito bacana. Então, procurem grupos que... Pessoas que possam tirar sua dúvida, mas que esteja ali junto participando com você com foco, com objetivo que vai fazer muita diferença pra vocês. Certo? Professor, quando irá abrir vagas para a turma de cálculo 1? Estou interessado. Rodrigo, eu vou te falar uma notícia ruim e uma notícia boa. Olha só. Notícia ruim. Não vai ter mais curso de cálculo 1. Ficou assustado. Notícia boa. Eu só vou poder falar dia 14. A notícia boa só dia 14 de abril na maratona. Vai abrir matrículas pra um negócio aí dia 14 de abril no meio da maratona. Mas é uma notícia muito boa. Muito boa. Vai acontecer uma coisa que nós nunca fizemos antes. Nunca, 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 nunca dia 14 de abril. Então, não deixe participar da aula do dia 14. Tá? Você vai entender. Você vai entender o que eu vou te falar. Vai entender. Encontrei o professor assim mesmo. Anúncio no YouTube. Já tinha virado o YouTube do avesso atrás de alguma coisa pra entender limites e derivadas. E nas aulas de pré-cálculo aprendi tudo facinho. Valeu, Melk Soares. Brigadão. Valeu. Vamos lá. Continuando. Agora, que motivo é esse primeiro motivo aqui que eu coloquei e pus asterisco? Eu pus asterisco porque, assim, eu tive diversos alunos que conseguiram aprender cálculos sem isso. mas eles aprendem cálculo com deficiência, vamos dizer assim. Vai ficar faltando alguma coisa. Eu falo pra ele, eu vou conseguir fazer você entender cálculo, mas você não vai conseguir tirar um 10, muito provavelmente. Tá? Do que que eu tô falando? Antes disso, eu te agradeci a Margarida aqui que mandou 20 euros pra mim. Muito obrigado, Margarida. Brigadão de coração. E Cláudio Soares também. Brigadão. Muito obrigado de coração, gente. Obrigado mesmo. O que que eu tô falando aqui? Eu tô falando da famosa falta de base. Isso aqui trava o cara, né? Com certeza. Com certeza, né? A base, ela é fundamental pra você aprender cálculo. Agora, professor, mas você não disse que você consegue fazer a pessoa aprender cálculo sem ter a base? Diz. Reafirmo quantas vezes for preciso na frente de quem quiser. Eu consigo fazer um cara aprender limites sem ele ter base. Eu consigo fazer um cara aprender derivadas sem ele ter base. Só que eu não posso garantir que ele vai tirar um 10. Porque se tiver num limite uma soma de fração diferente, ele pode não conseguir fazer. Porque se tiver uma potenciação diferente, ele não vai conseguir fazer. Então, eu já contei até um caso aí de um aluno meu, Renan, professor de Muay Thai, que quando ele me encontrou, ele é aluno da faculdade de Unicídio aqui de São Paulo, o Renan. Quando ele me encontrou, ele tava lá no cálculo 2, com um monte de DP e tal, só faltavam os cálculos para ele se informar. Só faltavam os cálculos. Aí ele fez comigo o cálculo 1, o cálculo 2. Eu falei, Renan, faz curso de pré-cálculo, cara. Porque a base faz toda a diferença. Não, professor, eu me viro, eu me viro, Renan, você já tá aqui, você já tá fazendo o cálculo 1 e o cálculo 2, faz um pré-cálculo, cara, não precisa se livrar disso. Não, não, não. O camarada me resolve uma integral tripla, integral tripla, cara, integral tripla não é de Deus, não é de Deus. Ele me resolve inteirinha certa. No final, ele me erra frações e potenciação. Eu falei pra ele, cara, eu só não te bato, porque você é professor de maitai, eu vou apanhar, mas você merecia apanhar. Porque você fazer um negócio desse, resolver uma coisa tão complicada e errar frações e potenciação na sua prova, você ir pra exame por causa de frações e potenciação, era pra você apanhar. Aí, a gente fez, acho que pegou um dia e eu fiz uma revisão geral de matemática básica com ele um dia pra ele ir pro exame, fez o exame e passou. Mas a falta de base, a base, ela vai fazer falta pra você. Ela vai fazer, não tem jeito, você tem que saber potenciação, radiciação, logaritmos, trigonometria, entender bem, funções. Isso vai fazer falta se você não souber isso. Vai fazer. É importantíssimo, importantíssimo você saber essas coisas. Importantíssimo. agora, professor, o aluno chegava até mim, já tô na faculdade, tenho prova mês que vem de limites, professor, o que que eu faço? Quantas horas você tem pra estudar? Ah, eu só consigo estudar de sábado. Cara, então é o seguinte, você vai focar só nas aulas de limites. Você vai assistir minhas aulas de limites, eu tenho certeza que você vai entender limites. Mas se tiver uma fração, um negócio diferente lá, pode ser que te traje. Tá? Pode ser que te traje. Tá? A base é importante. Não tem como, cara, você se tornar um cara fera em cálculo sem a base. Porque vai faltar coisa, vai faltar. O cara não sabe log, o cara não sabe entender uma função, isso vai fazer toda a diferença. Tá? Ó, professor Denis, sem o pré-cálculo, a base, você confia em que coisa boba, A sobre B, X sobre Y, eu já tive dificuldade com isso. É verdade, você fica, você não entende muitas coisinhas, ela te trava, quando seu professor vai ensinar certas coisas, o cara começa a simplificar, começa a cortar, passa uma coisa pro lado, outra pro outro, você trava, você fala, meu, por que esse cara fez isso? Você começa a perder, as coisas ficam sem sentido, sabe? Começa a viajar, você fala, não tá fazendo sentido o que esse cara tá fazendo? Mas tem, é que você não sabe o porquê, e ele não tá te explicando o porquê também, né? Porque na cabeça dele você já deveria saber, né? As minhas aulas, apesar, eu posso estar numa aula de cálculo lá, né? E no meio tem uma fração, eu vou aqui resolver a fração passo a passo e explicar o porquê que eu tô fazendo aquilo. Você tem que entender, tem que fazer sentido, tem que fazer sentido, certo? Deixa eu ver aqui, eu vi mais alguns comentários aqui. Galera, também conheci o Denis através da indicação do meu amigo Borilo. Ô, Borilo, até um abraço pro Borilo, muito obrigado. A Elaine fala pra mim que o Borilo indica muito a gente, pros colegas ali. Brigadão, viu, Borilo? De coração por essa confiança que você deposita no meu trabalho. Estou matriculado no pré-cálculo porque vi um crescimento exponencial com essas aulas. Parabéns, Denis, por sua idade. Ô, Cristiano, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Olha lá, Natália Dorch, Estou no segundo semestre de engenharia ambiental, acho que para tirar as dúvidas no EAD é mais complicado porque as aulas são gravadas e a resolução dos exercícios não são detalhadas. tem que aprender a parte. Então, Natália, aí eu te digo, precisa ser assim? Não dá pra ser diferente? Por que que as resoluções não são detalhadas? Deveriam ser. Certo? Na verdade, quanto mais detalhado, melhor até pra faculdade. Melhor. Quanto mais claro for pro aluno, é melhor pra todo mundo. Melhor pra todo mundo. O aluno entende, ele tem que recorrer menos ao professor. O aluno fica feliz, o professor fica feliz, a faculdade fica feliz, todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. É. pra mim não faz sentido, sabe? Não faz. Eu comentei no grupo esses dias, no grupo de alunos, tem uma plataforma grande, não vou falar o nome dela. Uma plataforma grande, o cara falou assim, a professora era da plataforma tal e saí. Depois que eu comprei seu curso, eu saí dessa plataforma, porque lá os exercícios eram detalhados e eu não gostava disso, XYZ lá. Eu vou fazer esse comentário só porque eu lembrei e porque é real, né? É verdade, então eu vou falar. Mas não gosto de ficar falando de ninguém. Essa plataforma, um tempo atrás, eles me encontraram. Como assim me encontraram? Eles fazem pesquisas com seus alunos e com as pessoas que cancelam os cursos. e eles começaram a ligar para as pessoas que cancelavam o curso e perceberam que a maioria delas eram de universidade privada, não eram de universidade pública. De universidade pública continuavam com eles. E questionaram, por que você abandonou o curso? Por que você não assina mais com a gente aqui? Ah, porque a resolução de vocês não é passo a passo, vocês comem muitas etapas e eu fico sem entender, eu não entendo o que vocês estão fazendo. E aí eles perceberam que, como a maioria dos alunos deles, desde o começo eram estudantes de universidade pública, eles já chegavam lá com uma certa base. Então, eles podiam cortar caminhos, pular etapas que o cara conseguia entender, mas quando eles começaram a trazer alunos de universidade privada que vieram lá do seu ensino médio que nem professor de matemática tinha, como eu, nunca tinha visto física na vida, nunca tive química na minha vida, no colégio, a realidade era outra. e aí eles chegaram e perguntaram, tá, beleza, e quem ensina do jeito que você gosta de aprender aí? Quem que ensina passo a passo? Aí várias pessoas falavam que entendiam comigo. Aí eles me ligaram e queriam que eu trabalhasse pra eles e tal, ou fazer uma parceria. No final das contas, a parceria era eu trabalhar pra eles. Eu falei, não, essa parceria ainda é parceria, eu sou seu funcionário e eu não quero ser funcionário. Já fui funcionário há muito tempo, não quero ser. Pronto, acabou. E aí, é só um comentário, né, que eu sempre pensei, desde que eu comecei a Help, que a gente tem que fazer as coisas o mais claro possível pro aluno. Coisa tem que ser muito óbvia pro aluno, de preferência, sim, óbvia, ela tem que fazer sentido, tem que ser passo a passo, tem que ser clara. O aluno tem que entender do início ao fim o que a gente tá fazendo e o porquê que a gente tá fazendo. Do início ao fim. Do início ao fim. E nem que eu quebre a cabeça aqui pra como que eu vou organizar a minha aula, como que eu vou organizar até a sequência de aulas, né, eu resolvi esse final de semana, eu resolvi aí 30, 57 limites fundamentais. O módulo de limites fundamentais foram 30 exercícios do tipo 1, 27 do tipo 2 e tá faltando outros limites ainda pra resolver. Cara, eu estruturo tudo na minha cabeça qual vai ser a ordem dos exercícios. Eu vou resolver esses aqui, porque desses aqui eu vou concluir tal informação com eles, eles vão entender essa parte e aí essa parte eu vou usar nos outros e aí a gente vai resolver partindo do princípio que a gente sabe aquela outra parte e assim vai. Então, é questão da faculdade parar e sentar e falar, não, vamos fazer um trabalho para que as pessoas realmente entendam. e eu espero muito que as faculdades façam isso. Espero muito, porque eu acredito muito no EAD e eu não só acredito como eu acho que agora em diante vai ser tudo assim e eles têm que fazer um bom trabalho para que as pessoas realmente aprendam de casa. Não é só vomitar a aula gravada lá de qualquer jeito e dizer que não a aula está aí. Ou tem um suporte que o cara tem que mandar lá no chat e o professor nunca vai responder. Aí não resolve nada. Vamos lá, continuando aqui. Sou aluno da escola técnica, eu acho que é, curso técnico ETFP da década de 70. Quando eu fiz faculdade na década de 80 não ensinaram metade do que eu aprendi no curso técnico. Paulo Roberto. Isso naquela época, hein? Imagine hoje, Paulo. Imagine hoje. Ó, Ariane. Tem um professor de matemática que não tem... Ah, essa tá... Desculpa, essa tá lascada. Não tem boa didática, não é bem organizado e muito menos fala em base. Difícil, hein, Ariane? Difícil. Ó, participa da maratona. Tenho certeza que vai te ajudar bastante, vai te clarear bastante, tá? Vai abrir uma luz aí pra você, tá? Mas vai ir... Você vai ter que se esforçar bastante. Vai ter que se esforçar bastante, tá? Ivoneide, onde posso comprar seu curso? Ivoneide, as matrículas do meu curso estão fechadas no momento e, na verdade, dia 14 de abril, gente, a gente vai abrir o meu curso de uma forma diferente. Eu não vou mais vender curso. Vocês vão entender dia 14 de abril no meio da maratona. Eu não vou mais vender curso. Vocês vão entender. Eu vou entender. Mas é só dia 14 de abril. A gente tá preparando uma novidade pra vocês que vai beneficiar todo mundo. Vocês vão gostar da novidade, tá? Se você não tá inscrito na maratona, o link é esse que tá aqui embaixo, tá? helpengenharia.com barra maratona ou você escaneia esse... Eu tô tentando aqui. Esse QR Code aqui, ó. Você escaneia ele que você também vai pra página na descrição da maratona, tá? Se inscreve na maratona depois vai pedir pra você entrar no grupo entra no grupo porque a gente vai mandar as listas de exercício no grupo vai mandar as notificações das aulas do grupo é importantíssimo que você entre no grupo pra você receber as informações, tá? Importantíssimo, tá bom? Antônio Sampaio Estou no curso de pré-calcul do professor Dens tudo explicado de tanta forma totalmente clara de verdade engenharia é difícil a vontade de desistir é grande mas esse cara aí nos dá bastante esperança valeu Antônio valeu meu querido muito obrigado pela sua mensagem Antônio eu não sei se é você que eu respondo as mensagens lá no grupo eu achava que Antônio era uma pessoa mais velha eu não vejo foto lá eu achava que Antônio era tipo um senhor e é um menino um jovem super jovem ô meu querido não desista continue porque se eu aprendi você aprende certo? se eu conseguir com dois filhos casado uma boia foi uma batalha você consegue tá? ó o Benone aí eu tive que vir para as aulas do professor Deis para passar em cálculo I2 depois que destravei foi e agora estou no cálculo I3 e se cálculo I1 e I2 não estiverem afiados dá ruim é importante isso você tem que estar com cálculo I2 em linha para ir para o cálculo I3 não tem como brigadão pela participação Benone me lembro de você falando que sua esposa falava que eu era doido e que você era mais doido ainda de estar assistindo minha aula e depois ela começou a assistir a aula também ela acabou gostando da aula acho que foi da maratona se não me engano que legal eu fechei agora a pré-cálculo na faculdade IAD explicações de início ao fim gostei muito valeu meu querido obrigado meu querido ó fechei agora a pré-cálculo na faculdade IAD valeu vamos lá o que mais eu tenho aqui Severino ele só disse isso porque é professor concursado na Universidade Federal eu não sei aqui certa vez em uma aula de cálculo determinado professor disse na primeira aula vão se acostumando minhas aulas são por meio de slides pois não gosto de escrever em quadro então eu não discrimino o jeito que a pessoa usa né mas é o que eu falei o professor ele não ensina pra ele ele ensina pro outro eu não posso chegar e falar pra você assim olha entendeu entendeu não entendeu se vira você tá louco cara isso aí é o maior desprezo pelo meu próprio trabalho meu trabalho não é vomitar cálculo meu trabalho é ensinar cálculo e se eu não consigo cumprir a missão de te ensinar eu não cumpri meu trabalho entendeu esse é o meu pensamento minha forma de enxergar né não é vomitar vomitar qualquer um vomita se fosse pra vomitar o cara pegava o livro eu quero enfiar esse negócio na tua cabeça quando eu consigo enfiar na tua cabeça aí sim eu cumpri minha missão certo aí sim eu cumpri minha missão cálculo pra quem não tem base se torna desanimador é vai começa a falhar 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 não tenho graduação leciono matemática por falta de professores graduados nessa área trabalho com turmas do sexto ao nono ano fiz vestibular e passei só que não formou uma turma ele leciona o Neymar leciona matemática sem ter feito a graduação é isso Neymar ele prestou vestibular pra fazer matemática provavelmente não conseguiu concluir uma turma olha só essa é a situação do nosso país nosso país a verdade do nosso país é essa aqui muitos casos disso já peguei metrô uma vez vi uns professores conversando o cara falando assim que ele teve que substituir um professor de matemática e ela era uma professora e ela dava aula de geografia e ela falou eu não sei nada disso aí não sei o cara fica tranquilo os alunos estão nem aí não vou passar o exercício pra você você põe na luz ela falou mas eu não sei responder não tem problema eu já vou dar com as respostas você só põe o exercício dá um tempo pra eles resolverem e põe a resposta triste triste muito triste muito triste e pra mim é uma satisfação tremenda quando eu consigo fazer vocês entenderem matemática e ver que de alguma forma vai mudar o mundo na última maratona na maratona do pré-cálculo tinha um participante eu esqueci o nome dele eu preciso até mandar uma mensagem pra ele porque aquilo me emocionou demais ele no horário do almoço o trabalho dele de motorista de ônibus ele parou pra gravar um vídeo pra mim e dizer que ele decidiu fazer faculdade matemática graças a mim quando ele começou a assistir minhas aulas ele começou a entender e ele viu que ele era capaz também e que ele queria fazer matemática pra poder ensinar os outros isso não tem preço posso partir dessa vida dizendo que eu transformei pelo menos uma vida que essa vida vai transformar outras é muito bonito vou me emocionar vou chorar aqui vou chorar não posso chorar estou ansioso para maratona com o problema que trabalha até as oito Alessandro então vamos lá detalhe sobre a maratona detalhe sobre a maratona 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 vou pôr aqui na tela pra você maratona maratona do cálculo começa dia 12 de abril às 19h19 aqui no youtube às 19h19 no youtube beleza tá as lives não ficam disponíveis eternamente no youtube a gente tira em 24 horas então beleza você vai chegar atrasado você acompanha atrasado comigo tal depois menos de 24 horas você tem que assistir o que você perdeu ok mas você você consegue re assistir dentro de 24 horas você consegue re assistir primeiro dia função composta função inversa segundo dia limites terceiro dia derivadas limites gente limites tem 300 tipos de limites limites determinados indeterminados no gráfico a gente vai abordar o máximo que der derivadas regra do produto consciente cadeia tudo isso a gente vai ver e no quarto dia é a aula bônus aqui que a gente vai ver ou faz uma revisão geral ou aborda integrais ou resolve exercícios da lista então aqui a gente está em vias de decidir ainda a gente decide talvez até com vocês isso aqui professor vai ter material para para essas aulas vai ter lista de exercício vai professor onde eu baixo essas listas ainda não está pronto para você baixar por isso que é importante entrar lá no grupo a gente vai mandar lá no grupo o link da página para você baixar a lista lista sem resposta e lista com resposta e as respostas da lista depois você vai entender o porquê também mas a gente vai disponibilizar para vocês tudo isso tá bom então fiquem atentos lá no grupo beleza integrais não tem então talvez a gente coloque uma aula de integrais nessa aula 4 talvez tá mas participa da maratona porque vai ter coisa que nesse dia aqui nesse dia aqui no terceiro dia de maratona vai ter umas novidades aqui importantíssimas tá importantíssimas para vocês tá importantíssimas então participa ah mas a integrais eu quero saber ah mas eu queria saber do curso de pré-cálculo vem participa da aula 3 participa vai valer muito a pena o que eu vou falar aqui na aula 3 você vai entender tá você vai entender Samuel Roncoleta eu vou colocar o comentário dessa pessoa aqui porque eu tive um aluno que fazia o que ele faz e esse cara tinha uma uma vida muito transformadora boa noite sou pedreiro trabalho muito acho que meu trabalho é muito cansativo mas gosto das suas aulas eu tive um aluno tá aqui é Dionísio não é Dionísio Aluísio não precisa anotar o nome dele para eu nunca mais esquecer Aluísio eu já contei a história da Aluísio algumas vezes Aluísio era do Nordeste não sei qual região lá o ensino médio da Aluísio foi assinar um documento e pegar o diploma eu falei eu não fui para aula no ensino médio eu trabalhava na roça lá fui lá assinei um papel e peguei o diploma aí veio para São Paulo quando ele veio para São Paulo estava no boom do ProUni ProUni Enem prestou o Enem conseguiu uma bolsa no ProUni entrar na faculdade e ele veio estudar comigo se você acha que você tem dificuldade o Aluísio tinha 100 vezes mais o Aluísio você falava com ele olha Aluísio tá vendo isso aqui faz assim assim assado por causa disso disse disso entendeu entendi professor de verdade de verdade então isso aqui a gente faz por causa disso disso é beleza então agora vamos fazer esse exercício como que a gente faz Aluísio não sei não é Aluísio a gente não falou que é assim assim falou então aqui não sei então vamos lá vamos pra lá de novo isso aqui é por causa disso e disso certo então quer dizer que quando acontece isso eu tenho que fazer isso e isso combinado então se acontecer isso isso e isso beleza Aluísio aqui aconteceu isso ah tá então eu tenho que fazer isso e isso a dificuldade dele era tremenda 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 só que ele tinha uma força de vontade uma força de vontade pra aprender que era lindo 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 mesmo ele recebeu uma homenagem da professora de cálculo porque todo mundo desacreditava dele todo mundo desacreditava quando começa um curso de engenharia quando começa a galera começa com dificuldade o pessoal já já vai desistindo né e aí eles fizeram uma aposta quem seria o primeiro a desistir a maioria botou nele sem ele saber isso foi nos bastidores ali pois o Aluísio passou em todas as matérias no primeiro semestre no segundo semestre no terceiro semestre no quarto semestre até a última vez que eu vi o Aluísio ele nunca tinha reprovado em nada e a professora de cálculo fez homenagem pra ele dizendo que ele que todo mundo desacreditava foi o cara que barbaritou a prova que estudou que ralou que tava passando de ano por mérito próprio fantástico fantástico né é uma história linda ele ele aquele cara olha era muito bonito dar aula pra ele dava aula com gosto então ele lhe dá aula de graça pra Aluísio porque ele ele tinha sede de aprender ele mandava mensagem pra mim professor eu preciso aprender ondas eu falo Aluísio mas eu não tenho curso de ondas eu preciso juntar pelo menos meia dúzia de pessoas pra ter um curso não professor mas eu só entendo com você e não sei o que não sei o que eu cobrava cem reais a hora a aula e uma hora de aula não resolve a vida de ninguém não resolve tá bom Aluísio vamos marcar a hora de aula chegava lá eu dava dez horas de aula pra ele passava o dia inteiro seis horas sei lá ficava lá até a hora dele aprender e cobrava uma hora dele porque eu sabia que ele tirava dinheiro de onde ele não tinha pra poder aprender ele tirava dinheiro de onde ele não tinha pra poder aprender muito bonito muito bonito mas enfim é só um comentário Samuel só não coloque na tua cabeça que porque você é pedreiro você não pode aprender ou não pode estudar tá isso não tem nada a ver uma coisa com a outra muito pelo contrário o fato de você ser pedreiro se você quiser por exemplo fazer uma engenharia civil você vai ter tanto a teoria quanto a prática e vai fazer você muito mais profissional do que muitos engenheiros que nunca tocaram a mão no cimento é a verdade certo? mas vamos lá vamos lá eu fico eu me emociono me emociono professor o senhor tinha razão o aluno que sabe resolver algum assunto o tratamento é diferente é falei isso né não sei se foi em alguma live eu falei isso aí quando o aluno sabe resolver o professor trata a diferença Antônio Sampaio professor só falta o senhor expandir para outras matérias vai ajudar muita gente inclusive eu Antônio dia 14 dia 14 você vai ficar sabendo o que vai acontecer a gente vai incluir outras matérias a gente vai incluir passo a passo mas a gente vai começar a incluir outras matérias dia 14 eu vou estar falando disso boa noite professor vai ter anotações do dia do maratone estaria operado no âmbito direito sou décio para escrita mas adoro cálculo e quero fazer engenharia sim a gente vai resolver mesmo eu vou dar a lista de exercícios para vocês e a gente vai resolver o exercício mas eu sempre paro para o pessoal tirar foto e tal então mesmo você vai estar com o braço machucado pede para a esposa tirando as fotos dos exercícios resolvidos tá e eu vou passar a resposta dos exercícios depois para quem depois eu vou explicar direitinho vai ter uma live que eu só vou falar como vai funcionar a maratona mas é assim eu entrego a lista sem resposta aí a gente tem a aula eu resolvo alguns exercícios e dou a senha para você abrir o arquivo de resposta então só vai abrir o arquivo de resposta quem tiver na aula fica adianto o cara ter a senha se ele não vai estar na aula certo quase certo que eu vou entrar na engenharia mecânica no SISU 2021 seu curso consegue ajudar antes de começar a facul estou querendo chegar lá sabendo algo para você vai te ajudar meu amigo muito muito já que você já sabe que você vai fazer o curso de engenharia vai aprende pré-cálculo se você aprender cálculo então melhor ainda você chegar lá sabendo cálculo você vai chegar muito para frente dos seus colegas vai ser muito melhor para você então sugiro muito que você entre no meu curso dia 14 tá dia 14 Oi professor minha filha tá fazendo engenharia civil não tá conseguindo acompanhar cálculo 1 e tô tentando ajudá-la parabéns Aldinei pelo seu esforço eu tenho gente tem cada caso lindo aqui tem um caso aqui que o filho sofreu um acidente e a mãe assiste as aulas com ele e ela que faz os exercícios para ele tudo mais e ele faz o meu curso ela assiste as aulas junto com ele e faz as coisas é lindo ela tem que fazer a prova ela tem que fazer a prova ele vai falando com ela ele vai circulando com ela e ela vai resolvendo para ele mas ela tem que aprender para rodaculicar com ele fantástico e muito bacana você participa Aldinei participe da maratona e traz ela para participar da maratona traz fala filha participa ela vai aprender de verdade e você vai acompanhar com ela e é muito bacana isso vocês aprenderem junto você vai ver como vai ser legal tá você vai ver como vai ser legal professor eu vou começar a minha faculdade em maio na Universidade Federal do Pernambuco reconheci seu canal enquanto eu adiantava os conteúdos e vi muitos vídeos seus eu quero te dizer parabéns por tudo que você conquistou muito obrigado ô Elon eu que agradeço meu querido eu que agradeço eu fico muito feliz de poder ajudar e só estou passando um pouquinho que eu sei tá não consigo ler o QR Code olha Saulo eu estou conseguindo a gente testou com meu celular mas se você não consegue só entrar nesse link aqui ó helpengenharia.com barra maratona tá bom lá você consegue se inscrever tá entrando em limites agora espero que com a maratona tiro de letra ô professora sem didática infelizmente Leonardo ó faz o seguinte grava grava o seu sentimento de agora como que você está na aula de limites agora e depois no segundo dia de maratona quando a gente tiver limites você fala pra mim como você vai estar sentindo vai falar pra mim ou você vai estar com raiva de não falar meu não acreditar que é tão fácil ou de com raiva da professora ou mas algum sentimento vai mudar aí tá professor eu estou começando agora a estudar parei pelos meus estudos há oito anos só que eu partirei pela física ô Reginaldo que legal que bacana eu quando eu fui pra faculdade fazia mais dez anos que eu estudava muito sucesso muito sucesso aí na sua jornada conte comigo tá ó Guilherme Fernando vou fazer licenciatura em matemática e vou me preparar para os cálculos professor valeu Guilherme isso aí meu querido pessoal vou indo para os finalmentes aqui então ó vou repassar aqui o que foi o tema da nossa live quais são os cinco motivos que te impedem de aprender cálculo não ter base vai dificultar não ter professor com boa didática não ter uma lista bem organizada pra treinar não ter exercícios resolvidos e não ter com quem tirar dúvidas se você elimina isso aqui tá muito mais fácil pra você muito mais fácil lista bem organizada alguém pra esclarecer sua dúvida exercício resolvido pra você treinar e alguém com boa didática pra poder te ensinar faz toda a diferença ok? toda a diferença acredita no que eu tô te falando vai mudar o seu jogo não vou esquecer de reforçar isso aqui porque realmente é uma coisa chata mas eu tenho que falar uma coisa chata mas eu tenho que falar tenho picareta aplicando golpe com o antigo número da help tá? então vão lá no whatsapp coloque esse número lá vai lá no whatsapp clica em denunciar tá? é mais ou menos assim ó você clica aqui em mais mais não é aqui ó você tá no número do fulano tá no número do fulano aí você clica aqui clica aqui vai lá embaixo denunciar contato vai aqui em denunciar contato não sei se dá pra ver deixa eu ver se eu consigo colocar aqui vai denunciar contato faça isso por favor pra ver se esse picareta para de aplicar golpe né para de aplicar golpe tá pedindo pics pros alunos tá pedindo documento pra aplicar golpe puta merda isso é uma coisa que triste é assim os números da help são esses dois aqui nesses dois você pode confiar tá? uma gente manda mensagem automática confirmando que você entrou no grupo o povo mandando o link do grupo e tudo mais o outro é o atendimento a Elane ela fala com você mesmo é um ser humano que tá lá conversando com você tá bom? e a maratona começa dia 12 às 19h19 aqui no YouTube função composta inversa limites de todo tipo possível imaginável certo? dia 1 função dia 2 limites dia 3 derivadas regra do produto quociente cadeia dia 4 aí a gente vai ver se vai ser resolução de exercício se vai abordar integrais se vai ter resolução de exercício integrais a gente vai ver até onde vai no dia 4 tenho certeza que vocês vão aprender de verdade que vai ser muito valioso pra vocês você que não sabe matemática você que precisa aprender cálculo você que pretende fazer engenharia participe participe vai mudar o seu jeito de entender e enxergar essa matéria que tanto assusta as pessoas certo? agora quero que você me mande um salve aí pra eu mandar um boa noite pra você tá? vamos lá o senhor Alves sou cientista da computação estou pegando cálculo 3 na matemática enquanto o dispensa não chega estou precisando de revisão dos assuntos oceano pra saber cálculo 3 tem que saber o 1 e o 2 então participa da maratona que vai te ajudar bastante Denis vai na polícia prestar queixo quando você pode é eu vou ver o que eu faço vou ver se eu delegacia de crime cibernético coisa assim vou ver o que eu faço agora a gente tem prova que ele tá aplicando golpe tem muita prova tentou aplicar golpe em mim eu fui dando corda pra ele pra ver se ele ia até onde ele ia não o Pix não caiu manda nesse aqui que ele não dá um despertão eu fiz engenharia já passei por cada um eu queria que dá golpe no professor eu faço química e já perdi em cálculo preciso aprender pra fechar o curso esse ano Nilson esse vai ser o ano que você vai passar em cálculo te garanto para o nosso amigo que vai iniciar engenharia eu sou aluno do professor Denis Kelly Kahn as aulas dele tem ajudado de uma forma que eu não tenho palavras estamos juntos professor muito obrigado minha querida muito obrigado pela sua mensagem vou mandar o RealP Engenharia para os meus alunos de ensino médio possa mandar Neymar manda pra eles acho que vai até começar a se interessar pelo cálculo vai ser até legal bacana obrigado obrigado por você participar e parabéns pelo seu trabalho tá aí fazendo ocupando uma cadeira que nem é sua tá dando aula de matemática porque tá faltando professor parabéns é uma ação muito nobre e eu espero estar colaborando te ajudando pra você poder ensinar os seus alunos parabéns quanto tempo tem a duração das aulas a aula da maratona a maratona ela tem esse nome porque é uma maratona mesmo é uma maratona mesmo as aulas tem aí pelo menos duas horas cada dia pelo menos duas horas certo Israel sentiu o esquema sentiu você vai quinta-feira eu vou fazer uma live de como funciona a maratona e aí eu vou explicar tudo já comprem o vinho de vocês senhor você tá brincando é sério compra um vinho compra um vinho você que é maior de idade vai participar da maratona compre um vinho pra participar da maratona você vai tomar vinho aprendendo cálculo liga o que eu tô te falando se Deus quiser me informe em dezembro mas continuarei vindo as aulas do grande mestre Denis valeu Benone obrigado meu querido ó Josiane professor já fiz um semestre de cálculo mas falta de base fez com que eu passasse somente porque era online já gostei da Josiane primeira coisa foi a a a ela ser sincera sabe só passei porque era online se fosse presencial não teria passado isso que eu sou contra da faculdade e a B viu Josiane eu falo meu ela tem que cobrar do meu jeito que é uma presencial mas é importante essa sua crítica que você sabe que você tem que ir atrás da base então corre atrás não 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 deixa isso passando que vai ficar acumulando acumulando fica cada vez pior tá bom boa noite Denilson Ribeiro obrigado Paulo Roberto muito obrigado pela presença Saulo que pediu aqui o QR Code a Nilson via Paul eu faço química de perdi cálculo já passei por essa mensagem valeu Natalício Pereira meu querido Vilmar Giovanni Josilene Benone Matheus Eduardo Amancio e uma Barbosa muito obrigado pela presença minha querida Antônio Sampaio meu aluno Marcelo Souza o Burilo um abraço meu querido ó o Burilo muito obrigado por você me indicar pros seus colegas Burilo de coração brigadão de coração ó o Benone minha esposa está mandando um abraço disse que está fazendo aula de sociologia história de arte então não pode estar aqui fala pra ela só por causa disso eu perdoe só por causa disso mas eu quero ela na maratona do cálculo dia 12 não tem desculpa brincadeira um abraço pra sua esposa Benone tem um professor de sociologia um aluno de sociologia história da arte assistindo minha aula é é fantástico fantástico um abraço pro Lux Gamers ao invés do vinho vou tomar chocolate quente pode ser também pode ser chocolate quente um abraço a todos vocês muitíssimo obrigado ó o Daniel ó minha mãe tá assistindo comigo um abraço pra sua mãe pra sua irmã Daniel que acompanha as lives comigo Samuel Souza já estou ansioso para a maratona isso aí meu querido dia 12 19 e 19 a todos vocês muitíssimo obrigado pela participação é um prazer termos aqui amanhã 19 e 19 tem live também depois de amanhã tem outra live também então vai ter live terça, quarta, quinta no sábado live de física com o professor e segunda-feira a gente começa a maratona um abração uma ótima semana te encontro amanhã 19 e 19 fui tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto